E aí galera, tudo bem? O título deve ser alguma coisa, o teste de atirador AI. Isso aqui são os melhores momentos de um vídeo que eu tava fazendo um teste com um piloto aí. Resolvi colocar uns pedacinhos pra vocês verem. É, confiar nesses caras ali na frente é complicado, viu? Eu tô achando que eu vou ter de arrumar um piloto humano. Esses pilotos aí que o DCS colocou ali na frente é foda. Isso aqui são os testes, só pra vocês verem como é que é a nossa vida, pessoal. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. Obrigado! Ah, que coisa ruim! Tem mais! Engaging. Good effects on target. And slaved. I'm deslaved. Engaging. Target destroyed. Olha o retorno manto. And slaved. Deslaved. Slaved. I'm deslaved. Roger engaging. Slaved. Deslaved. I'm deslaved. S8-8, 12 o'clock, tracking. Deslaved. Deslaved. Desl Caveat. Deslaved. 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 . . . . . . Get me closer. Blazing. . . . Blazer's off. . . . . . Blazing. . 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 Láser está fechado. Eu não sei onde ele foi. Perdeu, né? Perdi. Rapaz, que mergulho. Isso aqui não é avião, não. Isso aqui não é avião, não. E... Slave. 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 E... Slave. De-slave. Get me closer. We're out of range. Slave. E... Slave. De-slave. Slave. Slave. Get me closer. We're out of range. Láser. Slave. 12 o'clock. Tracking. O hasard. O laser está fechado. Láser está fechado. Fica aí, fica aí, fica aí. Oito segundos. Quatro segundos. Três segundos. Láser south. SA-8, 12 o'clock, tracking. Láser on. Ah, de novo, velho. Nossa senhora. Eu sei, amigão. Tô levando tiro. Tô levando tiro aqui. Pô, até mais um tiro. Sa-8, 11 o'clock, tracking. E aí, deslaved. E aí, deslaved. Roger, engaging. Blazing. S.A. 8, 12 o'clock, tracking. Blazer's off. S.A. 8, 12 o'clock, tracking. Blazer's off. Dá tempo, não. Vambora. Tô levando tiro, cara. Entendendo a cena, não. Tchau. 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 Obrigado.